Tá doido que eu vou fazer propaganda de você É sério, minha equipe não quer que eu volte pra casa Não quer não Eu já tô em outro lugar de novo Com a mulher que manda e desmanda na minha pessoa, entendeu? Que me dá uns escaldas de vida Fala, é tudo errado, Lorena Que fala assim, essa aqui tá maravilhosa Vou fazer uma matéria maravilhosa com você Vamos arrasar E a gente tava tendo um planejamento agora desse ano Muitas coisas novas Com essa maravilhosa Melina Olha, todas aqui, ó Eu tô bebendo água, olhando pra minha cara Vem aparecer, né, B? Só eu fora de casa, né? Agora tem que sair de casa também, né? Da minha rua, ela é estilosa Quando é quebrada, é a mais gostosa Ela tá na frente de toda mulher E o quê? Ela joga sabendo que quer Tudo tá afim Já liga pra mim Liga pra mim, tá? Fica à vontade Você sabe que a pegada aqui é forte Eita, senta Tudo Para a reunião Primeira lenta Do outro movimento Fica à vontade A minha espécie da base A minha espécie da base Se quer me se arriscar Mas o filho é bom demais A sua vez não consegue Se a menos faça mais Se quer me se arriscar Mas o filho é bom demais Pode aparecer Não vou nem falar É o seguinte Eu fui convidada pelo BBB Pelo Big Brother Brasil Para participar do BBB XP 2020 E eu vou precisar muito de vocês amanhã, tá? Amanhã eu vou estar Uma experiência Que nem eu sei o que vai acontecer Porque é surpresa pra mim E eu vou precisar de vocês Ajuda de vocês Pra eu poder ter acesso à casa E eu vou mostrar tudo pra vocês Em primeira mão Então eu preciso de todo mundo ligadinho Provavelmente a gente comece Três e meia da tarde, tá? E eu tô super ansiosa Porque é surpresa Eu não sei o que vai acontecer Eles só falaram Comunique aos seus seguidores Porque você vai precisar Da ajuda deles E como eu sei que vocês São muito fiéis Aí eu tô aqui Comunicando vocês, tá? Então amanhã Três e meia da tarde Todo mundo ligado Às minhas redes sociais Pra conhecer um pouco Da casa do BBB Tá? E me ajudar a entrar na casa Porque eu vou precisar de vocês Quero não É fitness Amiga, só vim pro cocô Comer o seu, bem Não, é fitness Não Não tem mais jeito não É fitness Só pelo seu, bem Bora, bora, cara Bora Ela é fitness Treinar, né? Bye A viagem que Carla fez Dez anos agora E ela comenta minhas histórias Assim, ó Quando eu tô maquiada Ela bota 35 Aí quando eu tô sem maquiagem Ela diz ela Dez Doze Ela diz que eu mudo de idade Muito rápido Desce Cinco Quatro Três Para de reclamar Dois Mal chegou Segura Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Ok Aí Filho o quê? Oxi Eu te amo, cara Tá bom Você é que ela vai, né? É cinco É Dez Nove Acho que não sei Tu fica falando isso As pessoas acham que eu não sei contar Não, não sabe não Ela fez assim Só dez Segura dez Só até quinze E no dez Fez vinte Para Para Já acabou Para Segura a descida Dois Mais uma Curtinho Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Perfeito Amiga E esse cabelo Do nada Ficou assim Sete Oito Desce a bunda Nove Oi, Prota Vem, Prota Bora Para Dar Aquele Recadinho Maroto Gente, ó Tô amando essa vibe Do meu cabelo assim Praiano Deixei secar natural Fiz só um baby Hoje nele Ele tá muito mais saudável, gente Muito mais saudável Vocês perguntam direto Como é que ele sobrevive A tanto baby list Chapinha, secador E tudo mais Por causa dessas gominhas aqui, ó Maravilhosas Que eu amo de paixão E agora eu tava com muita vontade De comer doce Ela é bem docinha Bem gostosa E você nem percebe Que você tá consumindo Todas as vitaminas Que seu cabelo precisa Pra crescer Saudável Bonito Sabe? Resistente Ajudando as unhas também Gente, gummy É tudo de bom De verdade Inclusive, esse aqui Eu já separei Porque é de Rafael Bertolucci Que ele já está aqui Quero gummy Porque ele viu o cabelo crescendo Ele é amigo Esse cabelo tá crescendo Tá lindo Enfim, tem cupom de desconto, gente É, Lori Tá bom? Na hora que vocês forem comprar Coloquem lá o cupomzinho de desconto Que vocês ainda compram mais baratinho Que o gummy Tá? Vai amar